Você chamou o advogado aqui? Claro! Afinal de contas, eu estou subjudici, como se diz, à disposição da justiça. E é sempre bom ter o Edmundo por perto. É, pra esse e pra outras coisas, né? Você sabe que eu não tô gostando nada dessa história de ter que dividir você com ele, né? E você sabe muito bem qual é a melhor solução pra isso, né? Ficarmos nós três juntos o tempo todo. Assim ninguém sai perdendo. Tá me estranhando, né? A gente só estranha no começo. Vai esperando, Nazaré. Vai esperando. Vamos ali, desceu. Vamos ali pra perguntar na recepção de aquele quarto. Minha querida, boa noite. Fugiu a excelência do quarto de Claudinha. Claudinha ou Maria Cláudia? Maria Cláudia. Maria Cláudia, tem deixo, por favor. Aqui é esse centro, minha filha. Vamos subir. E o elevador tá ali, ó. Ó, gente, agora é da noce. As duas vão se encontrar. Que couro mais duro que você tem. Hein, boneca inquebrável? Ah, mas por dentro, que pena. Escangalhou. Virou boneca imprestável. Insuportável. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá muito escuro? Aonde você tá? Ó, você tá numa cama apagada, num hospital. E se você conseguir sobreviver, você sabe que você vai ficar sequelada, vegetativa. E pra escrever aquelas suas reportagens falando mal de mim, você vai segurar a caneta com a boca e vai ficar assim, batendo em cada tecla, uma a uma. Igual uma galinha preta se escadeira. Insuportável que você é. Bom, só se eu ficar com dó de você, vou abreviar o teu sofrimento. Só se eu fizer isso, o que eu... Gente, será que é crime ecológico extinguir do planeta Terra a raça das songamongas? Mas que normata é essa?